A Rafaela, a professora Rafaela, conhecemos em volta de 2010, uma disciplina, e lá tivemos uma pessoa eternista, uma pessoa inteligente, nossa, é fantástico, em termos de na área de computação, é da área de automação, automação seria metatronica, e agora ela está seguindo ainda, os estudos, continua estudando, e também é professora da CUC, então ela tem tudo para somar, e além disso, ela tem uma mão do outro, ela é muito boa na parte da cozinha, é uma delícia, eu gosto dela, então nós vamos fazer grandes, experimentos, bolachinhos, bros, e falei disso né, a Rafaela é uma superwoman, é um menino que nos transformou, conheci a Rafaela de um jeito, mandou ver esse menino, mas descobriu o Ronaldo da Rafa assim, muito incrível. E quantos anos a professora ele tem? Quatro. Quatro. Porque a engenharia é meio tempo, quando a gente descobre, nossa, você ficou mais bonita, então é isso, a Rose, a professora Rosinei, porque ela é de São Paulo, ela é paulistana, ela já morou em Santa Catarina, né, e ela concluiu os estudos dela, do Dorado, do Rio Grande do Sul, então ela também está em ciência de computação, né, está dentro da engenharia e produção também, e tem uma coisa assim, diferente, inteligente, 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 criativa, né, bem, como eu quis dizer, ela tem uma coisa diferente, que eu acho que soma a nós, né, os trabalhos, os projetos dela, o projeto dela é um trabalho junto com a defesa civil, né, e é um trabalho para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. É um projeto muito bonito, né, e eu acho que ela pode vir aqui com os estudos, como eles estão conosco. E as turmas, elas estão também no meio de sustentabilidade, eu acho que tem um cuidado com essas condições, também com muitas pessoas. Então é isso, sejam bem-vindas. Muito obrigado, Maria Lúcia. Prezadas amigas, em nome dos associados do Raios Cruz Coletivo Abateu, expresso a minha satisfação em iniciar-as para integrar o quadro social deste clube e, consequentemente, passar a formar parte e pertencer à grande família de umas. por sermos membros de uma organização idealista, temos a nossa visão, a missão, os propósitos dos Raios Cruz e o Código de Ética do Leão, cujo teor, como foi apresentado e discutido com as senhoras... ... ...